Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer o primeiro vídeo do 4, o Bantam News. BTS News pra vocês, que vocês pedem muito. A gente já tem um quadro desse fixo de Blackpink. Acreditamos que por eles serem grupos, além de serem muito famosos, que estão trabalhando muito em várias coisas, cada membro faz seu negócio e tal, eles têm aí uma cobertura de notícias um pouco maior. Então a gente veio trazer o do BTS News e já vamos inaugurar, porque essa última quinzena pro BTS foi recheada de tanta coisa, que às vezes eles ficam seis meses sem trazer tanta novidade pra gente, igual eles trouxeram agora. Realmente é muita parceria, é muita collab. E fica até o final, porque nós vamos trazer tudo sobre a entrevista bombástica que eles deram pra Rolling Stones. Eles nunca, ou pelo menos há muito tempo, a gente não viu os meninos tão honestos e falando de coisas que são tão sensíveis ao fandom, como o exército, saúde mental e coisas que eles passam, como xenofobia, afins, vamos falar de Butter, vamos falar do McDonald's, então vem com a gente. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e não se esquece de comentar aqui também sua expectativa pra Butter, principalmente. Sim, engaja com a gente, vai conversar com a gente nas redes sociais, seguir a gente nos Instagrams, que a gente faz o react lá todo sábado agora. E tem muita coisa legal vindo pra gente, então vai seguir a gente tudo quanto é rede social e bora pro vídeo. Primeiramente a gente tem que comentar aqui sobre o maior surto coletivo de 2021, que é a reunion de Friends, anos e anos e anos. Depois, o BTS vai estar presente? Gente, pra quem não sabe, Friends foi uma série que estreou pela NBC em 94, é a maior série, a mais bem sucedida série de sitcom da história dos Estados Unidos, todo mundo conhece, é a série da minha vida, nós amamos muito essa série. E assim, sempre todos os fãs de Friends pediram aí uma reunion pra eles, já chegaram a dar alguns anos atrás, assim, não tava todo mundo do elenco, mas tava boa parte, eles comentando um pouco os episódios, não é uma temporada nova, um minifilmo ou alguma coisa, é mais o elenco principal sentar, comentar, fazer comentários acerca do programa, vai ser meio que uma coisa pra acalentar o coração de quem foi fã dessa série, que é um marco na TV americana, na TV mundial, e vai ter convidados de música tal qual o Justin Bieber, a Lady Gaga e o BTS. E o BTS, a gente ficou, gente, como assim? Eu acho que eles devem ter levado muito em consideração que o nome de um vive falando que ele aprendeu inglês por causa de Friends, que é a série preferida dele. Acho que devem ter levado muito isso em consideração pra chamar eles. E, cara, ansiosas, porque a gente ama Friends, a gente ama o BTS, a gente tá assim... Ai, tudo nas nossas vidas. Então, meu inglês teacher foi a sitcom, Friends. Oh, você assiste Friends? Sim. Então, foi isso apenas apenas prazeres, ou você aprende tudo? Eu acho que, na década, quando eu era 15, 14, era um síndrome para todos os koream pais para fazer os seus filhos de Friends. Então, eu acho que eu era uma vítima na época, mas agora eu sou a feliz. Uma outra parceria também que a gente tá amando é McDonald's e BTS. Eu não aguento, gente. Os Bangtan parece que eles me conhecem. Além disso, é meu grupo preferido, eles fazem parceria com o meu fast food preferido e como é a série preferida, o que eles vão fazer agora? Parceria com a Adidas? Largar a fila? Porque aí acabou. Aí acabou. Todo mundo sabe que foi anunciado o The BTS Meal, que é aí o lanche especial com os molhos coreanos do BTS em parceria com o McDonald's. E todo mundo ficou especulando como que vai ser essa dinâmica, o que será que vai acontecer com o T-Cards. Um funcionário do McDonald's veio ao público e falou que provavelmente não vão ser brindes gratuitos, coisas físicas, mas que deve vir um link ou alguma coisa pra você acessar um conteúdo McDonald's e BTS exclusivo. Sim, e a gente sabe que vai ser uma promoção de nuggets com os molhos coreanos, que como a gente já foi pra Coreia, a gente sabe que os molhos são muito gostosos. É como comer um franguinho coreano, sabe? Um chicken mcchulhu coreano, bem gostosinho. Vai estar todo mundo lá. Já comenta aqui embaixo. Vocês são da cidade que tem McDonald's, vocês não são, vocês vão fazer viagem pra comprar? Porque assim, eu tô cadela, eu vou comer enquanto esse trem tiver lá. Ah, com certeza, eu vou comer demais aquilo lá. Inclusive, foi anunciado que pelo visto vai ter camisas especiais para os funcionários do McDonald's. E o mundo está parado, esperando o lançamento de Butter, a nova música do BTS, o próximo single em inglês, desde Dynamite. E a gente tá extremamente ansiosa, estão saindo aí as fotos teasers desse comeback. E os meninos deram uma préviazinha do que a gente pode esperar da música, da sonoridade de Butter. Butter não tem uma mensagem pesada. É uma celebração dance e pop pura na veia retrô de Bruno Mars, com camadas de sintetizadores ao estilo Jimmy Jam e Terry Lewis. E se orgulha de ser suave como manteiga e ter um brilho de superstar. É muito energético e muito verão. É isso que a gente quer, entendeu? É alegria. Então, vão continuar aí nesse single verão, vão continuar aí nessa pegada retrô. A gente não tá reclamando, não. Tem gente que tá achando que tá saturado já esse gênero. Pra nós, não pode continuar por muito mais tempo. Ó, põe mais uns dois anos aí desse negócio que a gente tá amando. Real. E aqui no off, uma previsão minha que é de minha dona da era. Ah, olha... É só isso que eu falo. Eu não quero ser bias nessa hora, mas só pelo look, gente. Só pelo look. O cabelo, só pelas fotos, já dá pra... Olha... Ó, é o momento. Vamos ver se a gente vai estar certo quando a gente assistir o MV na sexta-feira, mas... Já comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ser o dona da era, potencialmente. E agora, vamos pro que interessa. Vamos falar aqui sobre a entrevista bombástica do BTS pra revista Rolling Stone. Vamos começar já pela capa, que a capa já foi um momento, já foi um feixe. Eu adoro capas bem feitas e pictoriais bem tirados. Foi maravilhoso. Se eu pudesse comprar fisicamente essa revista, eu compraria com certeza. Há muito não se viu uma entrevista com uma publicação estadunidense onde os meninos tivessem tanto pra dizer e falar assim tão abertamente. Porque a gente sabe que idols são um pouco mais contidos na hora de falar certas coisas dentro do cenário do K-pop, mas parece que elas estavam mais relaxadas, né? O Namjoon foi o que abriu bastante falando sobre xenofobia nessa edição da Rolling Stones. Agora, é claro, não há utopia. Há um lado da luz. Sempre haverá um lado escuro. A forma como pensamos e que tudo o que fazemos em nossa própria existência está contribuindo pra esperança de deixar essa xenofobia, essas coisas negativas, pra trás. É nossa esperança também que as pessoas em minoria retirem alguma energia e força da nossa existência. Sim, há xenofobia, mas também há muitas pessoas que nos aceitam muito. O fato de termos conquistado o sucesso nos Estados Unidos é muito significativo por si só. Além de falar sobre xenofobia, o Namjoon também tocou numa pauta muito importante, que é a masculinidade, né? E ele falou muito honestamente sobre isso. Ele disse o seguinte... Os rótulos do que é ser masculino é um conceito ultrapassado. Não é nossa intenção quebrá-lo, mas se estamos causando impacto positivo, somos muito gratos. Vivemos em uma época em que não deveríamos ter esses rótulos ou ter essas restrições. Hoje, presidente do mundo, alguém cria o cargo de presidente do mundo, dá pra ele, por favor? Sim, a ONU já tinha que estar, ó, nesse caso, nesse case aí, ó. Cara, continuando com o presidente do mundo e pautas importantíssimas, principalmente na Coreia, onde essas discussões praticamente não existem, visto a taxa aí de saúde mental e de suicídio que a gente tem naquele país. O Jung sempre foi um advogado muito forte nessas causas, né, de saúde mental, de consciência, do quanto a psicologia, a psiquiatria deveria ser algo mais explorado por nós enquanto seres humanos. E ele também deu seu parecer nessa entrevista, falando o seguinte... Eu estou confortável agora e me sentindo bem, mas esse tipo de emoções negativas vêm e vão. Pra qualquer pessoa, essas emoções não são coisas que precisam ser escondidas. Elas precisam ser discutidas e expressadas. Quaisquer que sejam as emoções que posso estar sentindo, eu estou sempre pronto pra expressá-las. Gente, é importantíssimo falar sobre isso. É essencial pra vida, pra tudo, pra nossa... Gente, saúde mental, doenças mentais, são tão importantes e deveriam ser cuidadas de tão de perto quanto uma doença tipo cancer, que tem esses nomes assim que são mais pesados de a gente falar. É tão importante quanto, seifa tanto as vidas quanto. Quando uma pessoa chega a ponto de pensar no pior, ela tá mal. Então, assim, a gente tem essas vozes no mundo da música que inspiram tanto a gente, são tão essenciais, principalmente uma voz sul-coreana num país que precisa tanto de ídolos assim, sabe? Os meninos estão fazendo um trabalho belíssimo. Gente, agora as últimas duas histórias que a gente vai falar são namoro e exército. Vamos começar por namoro, que é uma ferida aberta, né? É uma ferida aberta. Pra qualquer um coreano, qualquer K-pop cena aí no mundo, porque é difícil. A gente vê bastante apoiadores, mas também bastante pessoas que são totalmente, veementemente contra qualquer tipo de interação do seu idol com o possível parceiro ou parceira, né? Exatamente. E eles foram perguntados como eles acham que os ARMYs reagiriam a notícias deles namorando. E o Young disse o seguinte sobre isso. Os ARMYs são um grupo diversificado. Nessa situação hipotética, alguns podem aceitar, outros não. Quer seja namoro ou outra coisa, são todos indivíduos e compreenderão as coisas de forma diferente. No caso, a gente espera aí que todo mundo aceitasse, porque no caso de namoro, a única pessoa que tem que aceitar é a pessoa... É quem foi pedido no namoro. Exatamente. Mas a gente sabe que são coisas incontroláveis, onde afendam a ciúme, né? Porque a gente se apega àquelas pessoas, o que é compreensível até certo ponto. Mas espero que quando for a nossa vez, gente, ARMYs, que a gente simplesmente fala como qualquer outra notícia. Ah, a BTS vai usar uma coisa com o McDonald's, yay! Yay! Finalmente, a gente tá namorando aí do BTS, yay! Agora, vamos tocar na ferida que é grande. É, que essa é uma ferida que é só o mundo inteiro mesmo. O mundo inteiro. BTS featuring ARMY, literalmente. Exército. O que vai acontecer daqui pra frente? A gente sabe que ano passado foi implementada uma lei que popularmente, não é o nome oficial, né, gente? Mas que ficou popularmente conhecida como BTS Law. Que eles deram uma esticada aí por mais dois anos pra pessoas que fazem um serviço tido como notável. Que estão ajudando o país de uma forma maior em sua capacidade. De estender o seu período de alistamento militar até seus 30 anos. Então, tecnicamente, o Jim faz 29 esse ano. Ele completou 28 anos ano passado. Então, tecnicamente, ele já tá chegando nos 30 anos pra idade ocidental. Pode ser que eles revoguem isso daqui pra frente. Que eles estendam um pouco mais. O Jim até chegou a ser perguntado sobre isso. Ele foi muito honesto. Como nunca antes vi isso dele, porque ele sempre tenta ali esquivar um pouco. Pra não deixar a galera alarmada demais muito precocemente. E ele falou o seguinte. Acho que o país meio que me diz. Se você está fazendo isso bem, vamos lhe dar um pouco mais de tempo. O serviço militar é um dever importante pro nosso país. Portanto, sinto que tentarei trabalhar o máximo que puder. E fazer o máximo que puder até ser chamado. E o Jim continuou dizendo que pode ser que em algum momento os meninos tenham que continuar sem ele. Por ele ter que se alistar. E ele disse que ele não pode interferir no que os meninos vão fazer sobre o alistamento de cada um deles. Que isso cada membro vai ter que decidir por si. Mas ele disse que confia muito nos meninos e que acha que eles vão tomar a melhor decisão possível. Tem várias especulações do que seria mais interessante se todos irem juntos. Ou esperar o tempo de cada um, como a gente já viu mais comumente sendo feito no K-pop. A gente tem uma opinião que talvez isso possa prender um pouco os meninos de estarem juntos o mais rápido possível. Já que infelizmente eles têm que ir. É a missão deles. Eles são idols há pouco mais de sete anos. Eles já estão vivos há muito mais de vinte anos. Então eles já nascem sabendo. Eles já sabem que eles precisam se alistar no exército. Antes mesmo deles cogitarem a possibilidade de um dia vir a ser cantor. Mas é interessante a gente ver que ele está tranquilo. O que vocês achariam que seria melhor? Eles irem todos juntos de uma vez e depois de dois anos estarem de volta nos palcos? Ou irem às prestações? É, comenta aí que a gente quer saber. Mas fiquem tranquilos, ARMYs. Fiquem tranquilos. Porque o próprio Tei e o próprio Dimin confirmaram que eles têm a intenção de manter o grupo mesmo depois que o exército aconteça. Então sim, queremos ver os ARMYs como vemos agora. Tenho certeza de que funcionará para que possamos continuar a ver os ARMYs. Sobre o serviço militar ou o que vai acontecer, não discutimos em detalhes entre nós. Mas tenho certeza de que vai funcionar eventualmente. Acho que nunca realmente pensei em não fazer parte desse grupo. Não consigo imaginar o que faria sozinho. Eu gostaria de pensar que no final, quando eu estiver muito velha para dançar, eu gostaria apenas de sentar no palco com os outros membros e cantar e me envolver com os fãs. Eu acho que isso também seria ótimo. Então eu gostaria de continuar assim enquanto puder. A gente entende totalmente o posicionamento dos dois, de todos eles. A gente sabe que, velho, eles são por nós, pra nós. Eles são por eles, eles são família demais. Eles renovaram o contrato por mais sete anos dentro da HYBE. Então a gente sabe que a gente vai ter muito conteúdo do BTS. E mesmo se o Jin, ou todos eles indo juntos, por exemplo, se eles se ausentarem fisicamente, por assim dizer, por conta do exército, a gente vai ser alimentada com muito conteúdo. Eles vão deixar muito conteúdo pra gente não sentir tanta saudade. Sim. A gente sabe que o marketing da HYBE é fenomenal. Então, passar fome a gente não vai, a gente só quer que eles escolham o melhor pra eles. Enquanto idols, mas principalmente enquanto pessoas. E o Jimin até chegou a dar mais um adendinho, que a gente vai fechar o vídeo com isso, falando sobre a amizade e a irmandade, e como eles são família dentro do BTS. Eram umas pessoas muito diferentes que se encontraram. Discutimos muito no início, é claro, mas acho que agora, por termos passado tanto tempo juntos, comecei a gostar até das coisas sobre os outros membros que eu odiava. O tempo que passamos juntos realmente nos tornou próximos, como uma família. Não importa onde eu vá, há um lugar pra onde eu possa voltar. Eu comecei a me sentir assim, em relação ao nosso grupo. Então é isso, gente. É com essa mensagem de amor e de esperança que a gente termine esse vídeo. O que vocês acham? Vocês querem que a gente traga mais BTS news pra vocês? Comenta aqui, por favor, o que a gente quer saber. Bangtan News Forever. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!